Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou preparar um giló. Para quem não conhece giló, é isso aqui. Essa verdurinha aqui, esse legume, ele tem um ardozinho, um amargo, nem todo mundo gosta dele. Mas desta forma aqui que eu vou fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiro eu começo colocando uma água para ferver. Aí aqui eu tenho o giló, o giló, e aí eu vou cortar ele assim, ó, ele assim. Aí eu vou usar temperinho, cebolinha verde, coentro, cebola roxa e limão, sal e azeite. Mas pode usar o temperinho que você gosta. Então eu vou cortar ele todo desta forma. E assim a água já vai estar fervendo. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse giló dentro desta água. Aí quando eu vejo que ele tá mudando de cor, eu já tiro ele da água. Essa saladinha de giló fica muito bom. Deixo ele aqui dando uma ferventada. E quando eu vejo que ele começa a mudar de cor, aí é a hora de tirar. E as propriedades aí do giló tem a vitamina A e a B, sais minerais. Como que você vai consumir ele? Saladas, risotos com carne cozida e ensopado, o que fica muito bom. A colheta do giló é de maio a setembro. Consumir quando estiver com a vagem lisa, verde e pesada e cheirosa. A cor clara, sem manchas. Você pode armazenar ele até por dois dias em saco plástico. Ele é meio chatinho mesmo. Ó, ele já tá meio que mudando de cor. Aí eu acho que já vai ser a hora de tirar. Ó, ele começa... Viu aqui, ó? Vou deixar ele mais um pouquinho. Ó. Já deu uma boa ferventada. Agora é a hora de tirar e colocar assim numa vasilha. Ó, ele tá bem ferventadinho, mas ele tá meio... Ele tá cozido, assim, ó. Com essas cores... Mudou de cor. Ó. Agora aqui vamos temperar. Vamos entrar com o azeite, o sal, os temperinhos verdes. Cebola. Né? O coentro. O limãozinho. E mexer bem. Então, colocar aí todos os temperinhos. Eu gosto de muito cheirinho verde. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. O limão, mais um pouco de limão, pra dar um toque especial. Essa salada fica muito boa. Ah, faça aí. Mesmo quem não vai... Quem não gosta aí do giló, vai comer. Vamos pôr mais um pouquinho de sal? Agora, mexer bem. Olha como fica linda essa salada. Olha isso aqui. Deixa eu provar. Hum... Muito bom. O giló, o giló ainda fica com amarguinho, com esse amargo. Mas é normal, porque o giló, ele fica assim mesmo. E você sabia que a gente consumir alimentos amargos, com esse amargo, é bom pra saúde. Então, fica a dica aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Olha que salada linda. Muito linda, né? Agora eu vou levar pra geladeira pra ficar um pouco geladinho. Mas pode comer assim também, que fica ótimo. Até o próximo vídeo. Tchau!